Bola pro Rony, recebe na direita, arranca Rony, Luiz Adriano, pediu, tocou, Luiz Adriano! Diego Alves com o pé! E aí? Quer bater o time de meta? Não, você quer sair, eu vou no comando. Eu também, eu sou um bom goleiro. Tu viu o que ele falou? Essa aí, eu sou um bom goleiro, o pessoal da Zaga do Fernando. Cara, um café? Ô, saludo. Saludo. Ô, ele faz cheiro até pra renovar, cara, é incrível. A cidade é 2021, saludo. Ali, o telefone da famosa, não pode ficar sem mais de seis segundos, cara, não, não. Tá certo, Paulo? Já vamos brincar, mas o que ele pegou? Ele tem a... Pra essa extra. Danilo Danilo vai para cobrar Olha a responsabilidade do Danilo Danilo Botou pressão do Danilo Experiência do Diego Alves Botou pressão Está demorando demais, seu juiz Deve ter sido o que ele falou O Everton esperando ali para vibrar Partiu Danilo Perna esquerda, bateu Pegou, Diego Confiança E eu já tinha dado Um recado para o Danilo naquela bola Só que eu vi que ele estava Com muita dúvida Eu acho que ele não tinha ainda Toda certeza onde ele iria Se concentrar Eu falei Pera aí voar dentro Pera aí Está errado Tem que bater Você já pitou Pera aí Andei para frente Criei um pouco de confusão ali Que meio que desconcentrou Ele voltou A desconcentração Ele desconcentrou Com essa minha passada Para frente Ele foi lá Tentou ajeitar a bola de novo No meu jogo psicológico Aí foi O goleiro Diego Alves Administrou até demais Passou mais de um minuto Para bater um tiro de meta E quase dois Caídos no chão Mas olha Me pareceu malandrade Viu Só o goleirinho ali Para bater o tiro de meta Para amar aquela coisa Foram mais de dois minutos Você pode admitir Que foi Um migué Não Eu estava com o Caio Sério? Sério Fluminense Que chegou a estar pertinho da vaga Ele é eliminado Faltou o que Para segurar o 3 a 1 Experiência Mais uma vez Vocês viram o que o Diego Alves fez? O Diego Alves Quando empatou o jogo Ele ficou com carinho Se souberam segurar o jogo Isso que falta para o nosso time É O meu lado do Diego Alves Eu estou com medo da violência Pegou lá Olha o Diego Alves Ajeita Sai jogando Toca para o Felipe Luiz Eu estou morto Léo Você me notou Porra Você não sabe Caralho Você vive em todo mundo Porra O Diego Alves Diz que o Léo Pereira Vive em outro mundo Precisou sair ali O Bruno Henrique Mancando Aparentemente vai voltar Nelly Saiu mal o Diego Alves Segue tudo normal no Rio de Janeiro Be campeão Estamos junto galera Seguimos com mais Fla TV Flamengo Mais Espera Tchau 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 Tchau